Bom dia! Nessa vibração de Ogum, vamos iniciar agora pílulas do conhecimento com Márcia Moraes, mas tem toda a turma aí. Bom dia, boa noite, porque não sei o horário que você está vendo, esse nosso primeiro encontro. E nessa força divina, eu me acoberto no poder de Ogum. Um dos meus pais sagrados, um dos meus pais amados. Depois de Exu, né? Não sei se vocês sabem que eu sou assim, sou coladinha com Exu. Não sei o que acontece, gente, eu adoro Exu. Olha, Exu me levantou, Exu me botou assim, falou assim, olha minha filha, você está na lama, vira barro, seca, porque está na hora de você se ressignificar. Exu fez isso. Exu me deu um tapa na cara, falou, você pode. Então, eu adoro Exu. Eu adoro Exu. Mas, depois desse orixá tão temido e tão controverso, porque ninguém entende Exu, vem o quê? Ogum. E por que eu gosto de Ogum? É isso que vai agora iniciar o nosso primeiro conhecimento. Porque o Ogum, ele traz esse poder dentro do nosso emocional, que desconhecemos. Mas, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Faz parte de nós. Lembra quando eu disse que Exu botou... Eu estava na lama, quer dizer, não é que ele me botou, eu estava na lama. Eu acreditava que eu estava na lama, entendeu? Então, Exu falou, seca, seca esse barro, vamos começar a andar. Aí, ó, imagine, o elemento água junto com terra que secou, virou fogo, aí ficou ativo. Então, o Ogum, ele faz isso conosco também, né? O Exu lhe dá uma sacudida, mas o Ogum, ele traz uma força, esse poder racional. Por isso que eu amo muito esse conhecimento, essas pequenas gotinhas milagrosas. Porque faz com que equilibre essa parte deficiente que todos nós temos. Todos nós temos. Não é você, não. Todo mundo tem. Mas, dentro da Egrégora Criativa Luz, como eu conheci essas gotinhas, pra mim foi muito significativo, porque eu não acreditava nas gotinhas. Aliás, gente, eu sou cética, né? Pra que eu possa desenvolver um trabalho, eu tenho que passar por esse trabalho. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não sei se o Lucas Teixeira tá aí. Bom, o Lucas tá... Então, o Lucas fez uma parceria lá na frente, que vocês já sabem, né? Seu cédico convidou ele. Toda aquela história que vocês já sabem. Aí, ele começou a trabalhar com a gente, ele começou a desenvolver o RIC e a terapia real. Aí, lá, ele veio pra cá, ele morava em Rota Redonda. Nós convidamos ele pra ele ir para a minha casa. Porque fica mais fácil, num curto espaço de tempo, conhecer a Egrégora. Não é a Márcia Moraes que ensinava. Ele sentiu como era a Egrégora. Aqui, ele atende os sonhos, ele atende os sinais. Às vezes, eu venho com uma mensagem show sete. Assim, ele ficou mais ativo, militante, dentro da Egrégora. Então, eu não acredito... Vou falar uma coisa pra vocês. Ele foi convidado pelo seu sete, mas eu não acredito nesse negócio de RIC. A vovó falava, mas eu nunca tinha passado por isso. Até porque eu estudei muito isso dentro das religiões orientais, em qual eu passei. Eu fui ativa. Fiquei quatro, cinco anos nas religiões orientais. Seu budista, foi messiânica, foi PL. Aí, eu não acreditava muito, sabe? Falei, isso aí deve funcionar com o povo, mas comigo não deve funcionar. Aí, teve um dia, ele vai lembrar, que eu estava quizumbada. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acordei muito densa. E fiquei densa por um tempo. Muito quizumbada. Aí, o Lucas falou assim pra mim, Márcia, você quer que eu faça o RIC em você? Falei, pode fazer. Aí, deitei lá no meu sofazinho, porque pra mim tudo é deitada. Eu vou meditar, deitada, tudo deitada. Aí, eu deitei lá e ele começou lá. Falei, gente, o que que é aquilo? Eu fiquei besta. Então, aí que tá. Nós temos uma sensibilidade, né? Nós conseguimos sentir muito mais as coisas do que as outras pessoas que não acreditam em tanto e nunca buscaram essa evolução espiritual. Essa é a verdade. Nós estamos aqui pra isso, para sentir. Então, conforme, gente, eu fui sentindo. Eu fui sentindo o vento. Eu fui sentindo, sabe? Que eu estava numa montanha. Eu falei, gente, que demais. Então, a partir daí, eu dei muito mais importância na sutileza de alguns tratamentos espirituais, né? Daquela parte sutil. E o floral é isso. Porque pra mim tinha que ser aquela coisa, né? De pegar, incorporação e tal. Não, não, sabe? Sentir a energia negativa. Não. Então, a partir desse momento, eu comecei a entender, quer dizer, eu já tinha entendido antes, mas eu comprovei com o reiki a importância dessa parte sutil em nós. Porque existe dentro de você o seu emocional. Tá certo? Que você desencadeou, ou as pessoas que você vai tratar desencadeou, várias situações negativas, várias situações que a mente não consegue transmutar. Então, esse tratamento sutil é como se fosse uma dose, um comprimido homeopático mesmo, né? Aquela coisa que você vai tomando e aí ele vai trazendo um novo ressignificado pra você. E o floral de bar, como ele entrou na minha vida? A partir do momento que a vovó Maria Conga falou, olha, você toma e isso vai fazer o quê? Faz muito tempo, tá, gente? Não me lembro quando. Comecei a estudar o floral de bar. E eu gostava muito da parte da alquimia, para Celso. Celso, isso era uma coisa que eu amava. Os alquimistas e para Celso, gente, eu achava assim fantástico. Porque não é só você pegar uma erva e ferver e tomar banho. Tem muito mais coisa na erva, entendeu? Aliás, quando a gente perde a erva para tomar um banho, para descarregar, para fazer alguma coisa, algum ritual, na verdade, você está pegando 10% só da erva. É que as entidades do CRIA te dizem o seguinte. Faz o que você pode. O que você não pode, nós completamos. Porque depois que eu comecei a estudar essa parte da alquimia, gente, eu falei, eu não estou tomando banho de erva. Mas a vovó fala, faça o que você pode, o resto a gente completa. E sempre dizia assim, o que vale é a sua intenção. Então, quando eu comecei a me aprofundar no poder da erva, eu mais fiquei fascinada com o floral. Porque, deixa eu explicar para vocês, a erva, uma boa parte, a maior parte da erva é água, como o nosso corpo. Então, para a erva, para ser extraído da erva, aquele poder do óleo, ou aquele poder que cura você, ela precisa passar por várias transformações de áreas, de áreas. Isso que a alquimia mostra. É isso que o floral faz. É claro que o doutor Bach, ele tinha muito a ver com os alquimistas. Ele gostava muito dos alquimistas. Ele estudou muito para Celso. Então, ele trouxe um conhecimento, uma consequência de um conhecimento que era fechado. Porque para você estudar alquimia, para você ser alquimista, é bem fechado. O povo tem que aceitar você. É um babado bem forte, sabe? É uma coisa bem fechada. Aliás, eu não sei por quê. Porque se é um remédio que cura, por isso que eu falo, gente, tudo que vira aceita, não sei, é uma coisa estranha. Bom, mas enfim, deixa os alquimistas. Então, o doutor Bach, ele começou a desenvolver com mais facilidade, através do que ele estudou, que eram os florais, para que ele pudesse colocar isso no mundo. E qual forma ele fez isso? Gente, ele vivenciou. Ele ficou doente, ele era médico tradicional, médico tradicional, da medicina em qual ele trabalhava. Ele percebeu que ele não conseguiria estar curado. E o que ele percebeu? Que além da parte doença, tinha o doente emocional. Gente, que nem... É fantástico. Todos nós, antes de existirmos uma doença, nós somos doentes emocionais. Então, ele começou a trabalhar nisso. E aí, como eu disse para vocês, ele ficou doente, ele teve que se afastar da medicina em qual ele trabalhava, e aí ele se aprofundou mais. E ele trouxe esse conhecimento maravilhoso. Então, o floral de Bach, ele é visto com um grande poder no mundo inteiro. É que depois tem as suas dissidências, né? Teve o floral da Amazônia, floral da... Não sei mais do que. Aí foi inventando um monte de floral, né? Mas o grande percursor foi o doutor Bach, que estava ligado diretamente a quem? Os alquimistas. Que é a nossa praia. Entendeu? É onde a igrégula trabalha, nesse poder de transmutação. O poder é uma forma de dar um poder para você caminhar. É que nem eu falei, o Ogum. O Ogum faz isso comigo. Às vezes eu estou meia caída, aí eu começo a sentir o Ogum. Não importa a estrada. Eu sei que eu tenho a força para caminhar. É isso que o floral faz. São 38 florais. E eles vão trabalhando na sutileza. Eu acho muito legal quando a vovó fala assim, né? Comendo pelas beiradas. O floral vai comendo pelas beiradas. A primeira vez que eu tomei, a pedido da vovó, eu tenho muita dificuldade de chorar. Não sei porquê, gente. Também não fico assim chorando por dentro, não. Eu não choro. Eu não choro. Não é bom isso. Isso é péssimo. Mas o que eu posso fazer? Tem gente que chora demais. Tem gente que... Eu tenho uma moça que eu atendo no Mind Coach. Aí eu toco no assunto, ela começa a chorar. Aliás, é um assunto muito difícil. Porque ela entrou e ela viu o pai dela enforcado. O pai dela se suicidou. Mas hoje ela tem 44 anos. Isso aconteceu quando ela tinha 6 anos. Então, cada vez que eu toco nesse assunto, ela chora. Eu não consigo chorar, gente. Eu não sei o que acontece. Eu não choro. Então, a vovó, há um tempo atrás, falou, ah, toma esse floralzinho aqui, tal. Ah, essas gotinhas aqui, vai fazer o quê? Comer? Ah, deixa eu tomar. Quatro gotas, quatro vezes ao dia, sublingual, debaixo da língua. Aí eu deixava no bolso, né? Aí eu tirava, tomava. Ou deixava dentro da bolsa, porque o bom de ser com conhaque ou com álcool, não estraga, né? Glicerina você tem que colocar na geladeira. Aí ela ia tomando. Aí acordei de madrugada com, parece algo aqui no meu peito, sabe? Muito forte. Eu não estava nem casada com o Geraldo. Uma coisa, sabe? Um bolo no meu peito. Aí liguei a televisão. Estava passando uma comédia do tempo do Zagaia. Uma comédia chamada Ardida como Pimenta. Era comédia, gente, com a Doris Day. Quem é do meu tempo sabe. Doris Day, gente, lá no tempo do Zagaia mesmo. E aí, eu comecei a me lembrar, porque esse filme, minha mãe gostava muito. E minha mãe já estava falecida. Quando eu comecei a ver, eu lembrei da minha mãe. Aí, de madrugada, comecei a chorar. E era um choro, não um choro de dor. Sabe um choro de limpeza? Você sabia que porque você estava chorando? Gente, acho que eu chorei metade do filme. Cada vez que a Doris Day fazia alguma coisa, ela ia... E depois eu estava risada, chorava. Falei, gente do céu, as gotinhas fizeram isso comigo. Me desmontou. Sabe? E depois montou as pecinhas. Então, eu achei fantástico. Só que, você pode dizer, ah, mas fulano já tomou. Eu já tomei, fulano já tomou, não adiantou nada. Tá bom. Tome agora. É que nem tem uma moça que eu atendo também pelo Mind Coach. Ela foi mais que já tomei tudo que é temporal. Eu olho assim, ó, papapá, papapá. Ah, vou tomar Rockwater. Pronto. Ah, vou tomar Olive. Pronto. Eu tomei todos. Falei, tá bom. Agora, você está com uma nova consciência diante de informações que você precisa acionar. Tá? Você não está conseguindo fazer isso, ó. Acionar. Você tem informações, mas não está conseguindo acionar. Então, vamos fazer o seguinte? Toma agora. Começa a tomar agora. Porque a egrégora, ela faz isso. Ah, todo dia, eu já comi todos os dias arroz com feijão. Todos os dias eu como arroz com feijão. O que que adianta? Falei, então, agora que você sabe como é que colhe o arroz, a egrégora já te ensinou o plantio do arroz, como cozinhar, come agora esse arroz com feijão. É incrível o que acontece. A partir do momento que você começa a ter uma consciência, você começa a aprender uma coisa é, sabe, que nem o povo fala, que nem uma moça fala assim pra mim, ai, Marcia, eu tenho que fazer meditação dos chakras? Falei, pra quê? Pra que você quer fazer meditação dos chakras? Ai, Marcia, porque diz que aí se eu medito com os chakras, eu consigo trazer uma luz maior, e aí também eu consigo me equilibrar com o floral que a vovó passou pra mim. pra quê? Toma o floral porque já tá, tá com você. Você consegue imaginar? Falei, não faça, porque você não sabe nem como tá rodando os chakras, você não consegue nem ver os seus chakras, para com isso, vamos ficar mais na terra. Falei, tome o floral. Trabalhamos aqui com de cinco a três florais, mas depois desse babado forte que tá acontecendo no planeta Terra e que vai acontecer nesses nove anos, gente, vamos a três florais. Ai, Marcia, eu moro no exterior e aqui o floral, eu sei que o floral não é que nem aqui no Brasil, né? Aqui eles manipulam tudo num vidrinho pequeno, três florais assim num vidro pequeno e no exterior é um vidro grande de um floral só. Então, desses cinco florais, você escolhe uma mensagem, que é esse que você vai tomar. Em quanto, em quanto tempo você pode tomar esse floral? Olha, não pode ser também igual ao arroz e sejão. Tá tomando toda hora? Não dá. Aqui também a gente não acredita em tudo que é tudo muito igual. Então, às vezes, você trabalhando com a mensagem, você pode atender as pessoas, tá? Você lendo a mensagem traz também grande poder para o seu mental estruturar o seu emocional. Tá. Aqui, seria legal você tomar um floral por mês, porque é mais ou menos o que dura de um mês a 45 dias que eu não sei aonde você mora. mas vai, sabe, assim, dar um espaço. Que nem eu faço assim, quando eu tomo, porque eu não estou tomando agora, quando eu tomo, eu tomo um, eu tenho que dar até para o meu neto. A gente precisa até dar para o Andro, eu vou dar, a gente vai fazer um floral para o Andro. É que onde eu moro, gente, é um pega para catar. Tem tudo e ao mesmo tempo não tem. Então, qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ir para São Paulo. Então, o legal é você tomar. que nem, eu tomaria assim, mês de abril, aí eu pulo maio, junho, julho eu tomo. O ideal seria isso. Se você está sentindo muita tempestade interior, então você pode tomar mês a mês. Você já está naquele movimento, sabe, você está se sentindo mais tranquila. porque assim, gente, o legal é você se sentir vitorioso no dia a dia. Essa é a verdade. No final do dia, você fala, gente, valeu a pena. Nossa, hoje, teve um dia que eu, estava eu, hoje mesmo. Então, eu e o Geraldinho aqui, ontem nós chegamos muito tarde em casa, aí eu estava tentando abrir alguma coisa, fazer algumas coisas, e aí eu não estava conseguindo, aí o Geraldinho falou assim, calma, você vai conseguir. Aí eu sentei aqui e falei, gente, que demais, eu consegui no último minuto. Então, eu tenho muito essa, essa força de vitória das coisas que eu conquisto. E com isso, eu esqueço das coisas que eu deixei de fazer. Mas o que acontece com vocês? Vocês deitam na cama? Ai, gente, hoje o dia foi difícil. Pelo amor de Deus, nossa, hoje foi cansativo. E amanhã, então? Amanhã, então, vocês não estão acostumados a trazer a vitória. Não estou falando gratidão, eu agradeço. Não, gente, não estou falando gratidão, não. Meu, se sentir vitorioso. Nossa, gente, hoje o negócio foi punk, mas eu consegui fazer. Sabe? Nossa, hoje eu tive que, levantei cedo, cuidei de filho, levei filho para a escola, e depois eu, sabe? Aí teve uma outra moça que a gente trata ela, e pelo Mind Coach, ela falou, Marcia, está tão fácil para mim fazer isso agora, porque você acredita que eu estou com dívida até o pescoço? E aí veio o povo bater na minha porta, eu falei, aí eu falei com eles, eles aceitaram, que depois de um tempo que eu vou pagar, aí eu deitei na cama, mas falei, gente, consegui convencer o povo que eu estou devendo. Vocês estão entendendo? É trazer esse ganho da vitória, esse poder da vitória dentro de você. Porque aí, o seu emocional, que está sendo tratado com o floral, começa a trazer mais ganho de ação energético no seu interior. porque nós estamos acostumados falando, ai, gente, eu estou tão cansada, nossa, hoje o dia foi para acabar. Sabe, relebera isso, dá um novo ressignificado. Eu fiz tantas coisas, muitas coisas eu fiz, eu sou, eu sou, eu sou bam, bam, eu falo assim, eu falo, nossa, gente, eu sou bam, bam, bam. Hoje mesmo eu estava falando com a Ize, de manhã no telefone, eu falei, isso do céu, eu estou com uma gripe lascada. Aí a Ize falou, Márcia, eu tenho certeza, quando começar o curso, essa gripe vai embora. E é isso mesmo, gente. O floral, dentro da vibração da Grégora, vai te dar esse equilíbrio, esse poder. Tá? Automaticamente, você vai começar, porque ele vai trabalhar somente na sua deficiência, nessa parte, assim, que você, que está oculta dentro de você. As pequenas gotinhas. O Geraldinho vai compartilhar a tela com vocês, a gente vai dar uma olhadinha agora, na postila, e eu vou explicar como que nós vamos começar, porque, gente, tem várias formas, tem através do nome, data de nascimento, essa e Grégora é babado, forte. O que nós vamos fazer? eu vou mostrar várias formas para vocês poderem trazer as respostas. O Equilibrando Emocional com as Gotinhas de Floral de Bach, filosofia do Dr. Bach. Vocês têm aí a postila, né? Então, aqui vai ter a história do Dr. Bach, a história do Dr. Bach, então vai dar tudo aqui, vocês vão ler com calma. Olha que interessante, gente, ó, nessa parte aqui, ó. Dr. Bach dedicou o restante da sua carreira ao desenvolvimento de uma medicina natural que tratasse a saúde emocional, deixando de lado a medicina autodoxa, que para ele já não era suficiente. Sentia ter um elo espiritual como Hipócrates, Paracelso e alguns outros, porque, como eu disse para vocês, ele gostava muito da alquimia, que é, que foi a base para ele desenvolver toda essa parte desse conhecimento. Então, vamos continuar descendo aqui, porque isso aqui vocês leem com calma, tá? Olha que legal aqui também, olha. Cada planta com suas propriedades para tratar um estado mental ou emocional específico. Por quê? O que que... Não sei se vocês já perceberam, eu não sei se já ouviram também, fizeram algum curso dentro da Egrégora, Criatina Luz, principalmente algum curso, não de agora, mas do passado, que a vovó falou das ervas. Existem ervas vibrando as sete potências planetárias. Então, cada erva tem uma assinatura planetária. Não sei se vocês sabem disso. E também, a vovó e os seus sete e outras entidades, eles trazem muito a prova disso. Então, se tem uma assinatura planetária específica, tem também um tratamento específico a tratar. Algo para ser direcionado para algo que, especificamente, que acontece com a pessoa, entendeu? Então, o floral, ele é para isso. Ele vai tratar de um lado que está necessitando ser equilibrado. Olha que interessante. A doença é essencialmente o resultado de um conflito entre alma e mente. A personalidade é igual o eu interior. Dizem que o lado persona de um homem, do ser humano, é aquele que ainda precisa ser ressignificado. Porque é daí que vêm as maiores guerras. Vamos continuar nessa parte que eu gosto muito. Durante o conflito entre as intenções da alma e das personalidades, feito de certa qualidade da alma ou potencial de energia, o comprimento de onda no campo de energia deformado se desarmoniza e se desacelera. Eu não sei se vocês viram aquele vídeo da vovó raiva e dimensão. Existe um campo de energia que pode ser medido. Então, quando há esse conflito, a vovó diz que a sua dimensão é escura. A sua dimensão é pequena. Então, quando a gente vai trabalhando, essa parte, essa profundeza do nosso ser que nós desconhecemos, nós tememos, nós não temos capacidade de interagir, mais e mais se fortifica, mais e mais entra em uma dimensão muito maior. Vamos continuar aqui, porque aqui eu acho que depois vai falar das essências. Aqui depois vocês vêm com calma, é como age, falar aqui, no último parágrafo, elas agem privatoriamente nesses níveis, acho que por isso que a Grégora gosta tanto, que a Grégora fala muito de vibração, de sete campos vibracionais, desbloqueando conteúdos reprimidos e desmontando sistemas de crenças nos quais esses conteúdos se apoiam, trazendo-nos à consciência, dando assim ao indivíduo a oportunidade de mudar esse modo de pensar, sentir e agir. Foi o que aconteceu comigo, que eu comecei a chorar e não sabia por que estava chorando, o que estava vendo. Funcionalmente, o indivíduo, gente, isso é fantástico. E não sei se você percebe, quanto mais você busca essa evolução, por isso que a Grégora está muito firmada nos cursos, na Web, Escola Cresce na Luz, porque cada curso vai empreendendo o seu ser. Quem já faz parte, há muito tempo, dessa Grégora sabe que vocês vão empreendendo, sabe, vocês vão se tornando pessoas diferentes, emocionalmente equilibradas, fortalecidas também na parte espiritual e na razão. As coisas começam a acontecer para você em todos os sentidos. Então, olha só que interessante, o floral, ele equilibra energeticamente, mentalmente e emocionalmente, que são as bases que a Grégora trabalha. libertando os padrões de comportamento e evitando as reações repetitivas diante de situações da vida. Porque o que pega é isso, é aquela repetição que eu falei para vocês. Quando você dorme, você não potencializa as coisas boas que aconteceram, você não se sente vitorioso pelas coisas que você venceu, pelas coisas que você harmonizou. Não, nós temos a mania de só ver o lado negativo, então, por que aconteceu isso, poxa vida, que droga. Não, gente, começa a revenderar isso, começa a trazer um novo ressignificado, uma amorosidade no seu dia. Eu acho que está faltando isso, amorosidade, né? Então, a partir daí, você consegue estar, como o floral está dizendo aqui, tratar as dores da alma, das emoções, dos equilíbrios e das nossas sombras.